Olá, eu me chamo Caroline Lima e o trabalho ao qual irei discorrer se chama Acesso e Permanência no Ensino Superior, novo desafio frente às políticas de cortes na educação. Esse trabalho foi produzido por mim e pela colega Deise Maria da Conceição. Somos dissentes do sexto período de serviço social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, esse trabalho traz um breve exame sobre os impactos que a implementação de políticas de inclusão e de assistência estudantil trouxe para o cenário brasileiro e de que forma as políticas, as iniciativas adotadas pelo atual governo, ele tem contribuído para o esgarçamento dessas políticas. A pertinência desse tema se deu pelo nosso engajamento e contato com o grupo de estudos que trata especificamente dessa temática. A adoção dessas políticas possibilitou um aumento no número de instituições, de cursos e vagas ofertadas e ampliou significativamente o número de ingressos no ensino superior público, sobretudo das camadas mais vulneráveis da população. Contudo, diante desse novo cenário político, com fortes preceitos ultra neoliberais, refletidos em especial na educação, temos percebido reações ofensivas de descontinuidade dessas políticas. Assim, as análises propostas nesse trabalho nos permitiu concluir que as políticas de acesso e permanência possibilitaram a expansão, democratização e equidade do ensino superior. Entretanto, os processos paulatinos de redução orçamentária apontam para um retrocesso nas políticas de educação e tensionam a evasão dos beneficiários desses serviços, fragmentando o seu processo de pertencimento e inclusão na universidade.